O canhão de Baronim, o goleiro que queria parar o rei e o time que se concentrava no trem leito. Está difícil reconhecer o local. A estação de Araribá não existe mais. Foi destruída. Será que era mesmo aqui que o time do Noroeste se concentrava para os seus jogos na década de 50? O ponta-esquerda Luiz Marini era um dos craques do time do Noroeste. Começou a carreira no São Paulo Futebol Clube. Pintou como revelação, mas brigou com o técnico Vicente Fiola e foi emprestado ao time de Bauru. Ali escreveu sua história no futebol. Conheceu o Dona Ecilia. Foi casualmente assim na rua, né? Ela olhou para a peça. Naquela época aqui em Bauru ele era muito avisado, porque veio de São Paulo. Mas naquela época todos os jogadores de futebol eram tidos como aventureiros. Então os pais, a maioria dos pais não deixavam as filhas casar com jogador de futebol, namorar jogador de futebol. E a família dela me aceitou, né? E nós já estamos casados há 53 anos. Luiz Marini virou até figurinha carimbada das balas futebol. O ponta integrou a inigualável equipe que no campeonato de 1953 ganhou a divisão de acesso. A concentração do Noroeste era embaixo da arquibancada de madeira. Aí nós estávamos lá e eram umas 10 horas mais ou menos, o falecido Pepino, que era o treinador do Noroeste. E ele pôs a mão no meu ombro e no outro jogador que estava lá jogando. Eu não estava jogando. Aí ele tentou falar ai e não conseguiu. Ele fez ah e já foi caindo, caindo. Eu segurei ele, o outro segurou. Naquele momento nós colocamos ele no chão mesmo ali, né? Aí tinha um jogador chamado Nelson Faria, que ele entendia um pouco de enfermagem. Aí nós levamos ele lá para o alojamento. Lá tinha um quartinho lá na frente. Colocamos ele lá na cama e tudo. Eu acompanhei também. E aí o Nelson Faria pôs a mão no pulso dele e olhou para nós e falou que está morto. Tentaram anular, transferir o jogo do Bragantino, porque era no domingo. E o pessoal do Bragantino não aceitou de jeito nenhum, né? Bom, aí jogamos. Deve uma saída, teve um escanteio, eu bati o escanteio. A bola entrou. Gol limpo? 1 a 0. Gol limpo? Ficou até o fim. A gente estava, né? Todo mundo, o Pipino era um amigo da gente, tudo, né? E a gente estava traumatizado, né? Jogando ali o Pipino na casa dele morto. Bom, ganhamos de 1 a 0 do Bragantino. Esse foi o último jogo do primeiro turno. Aí a diretora do Noroeste queria contratar um treinador. E nós falamos para eles que não. Que nós íamos disputar o segundo turno e não precisava de treinador, né? Aí chegou a penúltima rodada. A Ferroviária jogava contra o América de Rio Preto, em Rio Preto. E nós jogamos contra o Marília aqui em Baulú. Se nós ganhássemos do Marília aqui, a Ferroviária perdia, nós já antecipadamente já éramos campeão. Foi o que aconteceu. Nós ganhamos 2 a 0 do Marília e o América ganhou 2 a 0. Na vitoriosa campanha de 53, outro jogo que vale a pena ouvir a história. Contra o mesmo Marília, ainda no primeiro turno. Acabou o jogo. O pessoal começou a sair o tiro. Nós ficamos uma hora, nós e os jogadores do Marília, deitados no meio do campo. Você está brincando? É, tiroteio. Teve lá, queriam matar o juiz. O juiz correu para o vestiário e se escondeu, se escondeu dentro, dentro do vestiário lá. Ele se escondeu lá, descobriram ele lá. Sabe o que fizeram com ele? Ele se fez assim de morto, depois que bateram nele, tudo ele se fez de morto. O pessoal chegava com o cigarro aceso e punho nele, assim. Cigarro aceso e punho nele. José Benedito Siqueira, filho, todo inchado, viu? Todo inchado. Olha, deu até para chorar, viu? Um jogo que os mais velhos não esquecem e que deu ao Noroeste o apelido de máquina mortífera. Era nessa época que Luiz Marina e sua turma se concentravam no vagão leito, na estação da vizinha Havaí. A gente vinha de Bauru, né, no trem, ficava o carro dormitório aí e a gente ficava, dormia no vagão, né. Eu lembro que naquele tempo era, tinha muito pernilongo, né, quente, né. E eu sei que descia um barranquinho, não estou lembrado, descia um barranquinho e tinha uma senhora que fazia a refeição. Perfeição para nós, né. Então ela fazia, naquela época, um arrozinho, um feijão, um bifezinho, uma saladinha. Era a comida que a gente comia antigamente, era assim mesmo, né. É essa época que Luiz Marina procura agora. A estação não existe mais. A casinha onde almoçava e os trens. Agora, só os trens de carga, explica Cidinho, que vive no local. Cidinho lembra que no meio da mata tem uns vagões abandonados. Luiz Marina se interessa. Desanima no meio do caminho. É o vagão da turma do Noroeste. Da concentração da juventude de Luiz Marina. Agora, cuidado pelas abelhas. Veja essas imagens envelhecidas. No gol do Noroeste está Navarro. O time adversário, Pelé, jovenzinho. Navarro enfrentou Pelé em duelos intermináveis. Nas ruas de Bauru e no Campeonato Paulista, quando o menino Dico, o jovenzinho Pelé, mudou-se para Santos. Em sua casa em Bauru, Navarro guarda suas lembranças. Suas fotos. Sua camisa preta estofadinha. Ainda com marcas de breu. Tempo de chuva. Ela encharcava e ficava molhada. Bastante água e a bola escorregava já direto. No tempo de chuva, eu levava a breu. Levava a breu? Levava a breu, pegava o breu. Colocava o breu na mão, na camisa. Passava o breu na camisa. Jogava álcool na camisa. Jogava álcool na camisa. Álcool? É. E batia o breu para o breu parar ali. Aí o breu parava e não escorregava tanto. Mas não tinha luva, não tinha nada. Cheio de mãe esse goleiro, que não esquece do dia em que levou os sete gols do grande Santos. O Santos tinha ganho do Botafogo de 11 a 0. Sim. E ele veio jogar contra nós, estava concentrado. E era me entrevistar. Antes do jogo? Antes do jogo. Não, na concentração. Aí eu falei, ah, não, estou tranquilo, porque o estoque de gols já foi. Já fizeram 11 no Botafogo. Fizeram mais 4 no outro time lá. São 15. É. Já acabou o estoque de gols, não tem problema não. Aí rapaz, me tacaram sete aí. Sete aqui? Aqui dentro. Sete? Sete a um. Mãe de Deus. Fui melhor jogador em campo com sete a um. Com sete a um você foi o melhor? Fui o melhor jogador em campo. O Pelé fez quanto? O Pelé fez três. O duelo era antigo. Quando o moleque era comum sair de campo derrotado pelo menino Pelé no campo do Baquinho ou em qualquer outra arena bauruense. Era por aqui. O campo era aqui. E só tinha o campo. Porque na lateral do campo era mato. Do lado de cima tinha uma rua que passava, que dava continuidade e saía ali na outra. Era ali que era a Avenida das Mangueiras, naquela época. E o gol ficava aqui, nessa bachada aqui, desse lado. E lá já era mais nivelado o gol. Era tudo terra, não tinha grama, não tinha nada. Então aqui era inclinado. E foi aí que o Pelé fez o gol da vitória de 1 a 0 contra o Gerson França. No final do jogo, teve a falta. Então o que eu fiz? Eu fiquei do lado de cima, porque se fizesse a barreira do lado de baixo, para chegar no outro canto era subida. Não tinha asa, né? Não ia voar. Não ia voar. Então, para baixo já era mais fácil. Todo santo ajuda. Então eu fiz a barreira para o lado de lá. E foi aí que aconteceu. Ele encobri a barreira. E não deu tempo. Eu voei, mas não deu tempo. A hora que eu cheguei lá, eu saí daqui num nível. A bola estava no outro lá, mas não tinha jeito. Era baixada. Então foi aí que perdemos o jogo de 1 a 0. Mas Navarro também vai contar suas glórias. Contra o Talbaté, ele fez um golaço. Vamos lá. Vamos ver. Vamos fazer. Vamos reprisar. Vamos reprisar. E aí, peguei e consegui. Fui batendo a bola. Aí fui rindo. E daqui, daqui, eu chutei. Ela subiu. E lá mais ou menos na entrada da área, da meia lua, O centroavante e o beck foram afastando. E ela caiu no meio dos dois. E o Henrique, que era o goleiro, saiu. Encostou no beck. Ela pulou por cima do Henrique. Aí não tinha defesa para ele, coitado. Bons tempos. Época em que o juiz descaradamente avisava quem ia ganhar a partida. Navarro lembra e cai na risada. O João Edson. O João Edson. Nós fomos jogar aqui em Bauru. Contra a portuguesa. Ele chamou nós e falou assim, não adianta. Hoje vocês não vão ganhar. Antes do jogo. Antes do jogo. Reuniou ali. Ele falou, vocês não vão ganhar hoje não. Quem vai ganhar é a portuguesa. Então vocês podem jogar e que não vai ganhar. Aí ele falou, mas domingo lá em Rio Preto, vocês ganham lá em Rio Preto. Eu vou apitar lá, vocês ganham lá em Rio Preto. O jogo começou lá e tal. Pênalti contra o Noroeste. Aí ele chegou para mim e falou assim, Nossa, se você pegar eu mando bater outra vez. Se você tornar a pegar. Você pegou? Ele falou, se você tornar a pegar, eu vou te expulsar. Aí eu falei, tá bom. Aí o cara bateu, foi o Pampolini bateu. Eu fui lá, rapaz, eu toquei na bola. Eu tenho uma fotografia. Ele falou, você é teimoso. Aí o público ganhou. Aí nós fomos para o Preto. Hoje não vai ganhar a travessa. Falou? Aí ele falou, hoje não vai dar para vocês ganharem o negócio aqui. E aí eu tiro. Mas não tinha prometido que isso ia? Tinha prometido, mas o outro não ganhou. O outro não tinha condição de ganhar nenhuma, nós fomos lá e ganhou. Melhor sorrir. Dois times com uniformes iguais, jogando de touquinhas coloridas, com uma bola pesada. Não, não se trata de futebol para ETs. Mesmo que estejamos em Varginha, cidade do sul de Minas, onde há 11 anos um ser extraterrestre foi visto na região. E pelo jeito ficou. Mas Baroninho não tem nada a ver com isso. Ele é um técnico do planeta Terra mesmo. Um jogador histórico do noroeste de Bauru. Ligação com o Cosmos. Só quando Baroninho errava um de seus potentes chutes de canhota. E a bola ia para o espaço. Aos 52 anos, Baroninho é hoje o técnico da equipe do Varginha Esporte Clube, o VEC.